Nosso Manhã Total está de volta, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente segue com as informações. Foi encontrado o corpo de um homem de 52 anos que se afogou no Rio Tijuco. Foi perto de Monte Alegre de Minas. O homem estava numa confraternização, gente, ali junto com os amigos. Vinícius Costa volta para contar para a gente que situação, que coisa mais triste, Vinícius. É com você. Pois é, o motivo ali era a diversão com fraternização. O pessoal passava o fim de semana ali na beira do Rio Tijuco, quando um grupo decidiu, a título de diversão mesmo, atravessar o rio. Entrar ali, utilizando-se um bote improvisado, na verdade, uma câmara de ar, como uma boia ali para diversão. O que aconteceu? Deu certo, duas pessoas ali embarcaram nessa boia, se divertiram. Só que em determinado momento, quando eles caíram, um dos homens retornou à margem e o outro resolveu voltar ao centro ali do rio, ao ponto mais fundo do rio, para recuperar essa câmara. E ali não houve poder de reação, porque ele acabou sendo levado pelas águas. Houve um trabalho árduo ali do corpo de bombeiros, que foi chamado para tentar localizar esse homem. Mas no domingo, pela manhã, o corpo do homem de 52 anos foi encontrado e acabou ali confirmando-se o afogamento, em função de uma brincadeira, de um momento de lazer envolvendo esse grupo de amigos. Muito obrigada, Vinícius. E a gente fica aqui, né, torcendo para as pessoas aproveitarem bem esse período de fim de ano, mas todo mundo com cuidado, né, gente? As confraternizações, as festas, o lazer na água é muito comum nessa época, né? Obrigada mais uma vez, viu?